o menino papai e a mamãe tá aqui também e o papai tá bebendo papai tá menino o menino agora vou botar aí no carrinho o que você acha Luz Luz tá com o senhor papai tá trabalhando mas o companheiro não tá aqui tá aqui gente ele gosta tanto desse negocinho desse é mexer no sling eu sou o Tom Pedro tremei o YouTube aqui e é menino e não tá grandinho já e aí e aí